Bom dia a todos e todas. Bom dia aos companheiros e companheiras de mesa. E agradecer a participação nessa mesa não é só um formalismo, é uma satisfação, uma demonstração realmente de prazer. A Cortez, que me convidou aí na palavra da Bete, querida companheira de Cefes, de profissão, amiga. E é uma satisfação muito grande estar aqui com o professor Zé Paulo, o professor Ziegler, a Stedley, a Mariângela, para a gente fazer esse debate tão necessário, tão importante, tão fundamental. E aí, na partilha, na divisão sócio-técnica do trabalho, então, me couve discutir um pouco esse processo contemporâneo de destruição, de corrosão da proteção social no âmbito do capitalismo. Então, dentro do tempo aí, eu pensei três, desenvolvi aqui com vocês para discutir três ideias, talvez eu não possa desenvolver a última, mas como tem uma mesa tarde que vai tratar disso, então, talvez eu fique só nas duas primeiras. as três ideias é qual é a perspectiva, significado de proteção social no capitalismo, que eu vou estar falando aqui, para delimitar bem claramente de qual processo eu estou falando. Uma segunda é quais são essas tendências, que eu venho chamando de uma corrosão insidiosa da proteção social. E terceira, as particularidades, algumas particularidades do Brasil. Então, em relação ao primeiro item, que é a perspectiva de proteção social, nós estamos falando de uma condição de proteção social bastante delimitada historicamente. Nós estamos aqui nos referindo àqueles regimes de proteção social que, com suas diferenças, se instituíram nos países capitalistas da Europa Ocidental, a partir da Segunda Guerra Mundial. Então, nós estamos falando não de qualquer tipo de proteção social, mas daqueles regimes de proteção social que se constituíram como padrões civilizatórios nos marcos da democracia burguesa. E estes regimes de proteção social, com todas as suas diferenças de país para país, eles trazem alguns elementos que são comuns, que são elementos importantes, que estão sendo hoje alvo de profundos ataques pela ordem do capital. São regimes que participaram e constituíram os pilares de base da regulação do mercado pelo Estado e contribuíram na garantia tanto de oferta quanto de demanda efetiva. Então, os regimes de proteção social, constituídos pelas políticas sociais que garantem direitos sociais, têm uma profunda relação com a estruturação, produção e reprodução das relações capitalistas. Esses regimes de proteção social, eles também se constituíram por um período bastante delimitado, como importante estratégia de manutenção de uma condição de quase pleno emprego, sobretudo na Europa Ocidental, mas também de geração de emprego em outros países capitalistas não europeus, e contribuíram fortemente para o aumento do consumo, portanto, contribuindo para a reprodução do capital. Esses regimes também favoreceram a criação de empregos, quando instituíram bens e equipamentos públicos, como hospitais, escolas, moradias, centros de assistência social, instituições de administração e gestão de políticas sociais. Esses regimes também contribuíram fortemente no aumento do consumo, também quando liberam ou liberavam parte dos rendimentos salariais antes destinados a gastos com saúde, com educação, com lazer, enfim, com uma parcela de consumos também de serviços. Esses regimes também asseguraram o consumo daqueles que, por algum motivo, não tinham condições de, pelo trabalho, assegurar a reprodução da sua força de trabalho e de sua família, seja em decorrência de idade, de desemprego ou de doença, mas esses regimes, eles garantiram determinadas transferências, transferências monetárias em espécie para os mais diversos segmentos, em substituição à ausência de possibilidades de acesso a salário por uma dessas situações. Esses sistemas ou esses regimes de proteção social, portanto, eu os entendo como um processo contraditório do capitalismo que favorece tanto ao capital quanto ao trabalho. E que, em função, ou dependendo das formas de organização das forças produtivas, do papel do Estado e do papel das classes trabalhadoras, esses regimes podem contribuir mais para a acumulação do capital ou podem contribuir não mais para o trabalho do que ao capital, porque eles contribuem sempre mais para o capital, mas eles podem impor alguns limites ao capital em favorecendo o acesso a bens e serviços pela classe trabalhadora. Reconhecer isso não significa que esses regimes de proteção social podem produzir ou levar à emancipação humana. Mas, como o próprio Zé Paulo já disse, eles fazem parte de um padrão civilizatório de emancipação política na garantia dos direitos. Mas, sem dúvida nenhuma, como nos alerta Mandel, esses regimes fazem parte de um processo de reprodução ampliada do capital. Então, são estes regimes de proteção social que nós estamos aqui nos referindo. São regimes que, ao contribuírem pela ampliação do acesso a emprego e a direitos sociais amplos e universais, eles possibilitaram, por um determinado tempo histórico, a redução das desigualdades sociais e uma certa distribuição do fundo público, mas isso não significa que eles desmercantilizaram as relações sociais ou desmercantilizaram o acesso às mercadorias, como coloca, por exemplo, o Sping Anderson na sua famosa classificação. Estes regimes de proteção social, eles, com suas diferenças, não se instituíram apenas nos países capitalistas da Europa Ocidental, do chamado capitalismo central. Também países como o Brasil e outros da América Latina, também construíram regimes de proteção social, mas com características muito próprias, específicas, com particularidades, mas tendo esses elementos que também foram centrais na garantia de bens, de serviços, de contribuição para o aumento de acesso a emprego e a uma certa distribuição do fundo público. E, apesar dessas diferenças de expansão dos regimes, da natureza, do tipo de direitos que eles asseguram historicamente, três elementos, eu acho que são centrais, independente do grau de desenvolvimento do capitalismo. Primeiro, que eles só foram possíveis, eles só são possíveis a partir de uma forte regulação dos mercados pelo Estado. Pode haver uma diferença no papel do Estado, mas sem a regulação do Estado, não existe a possibilidade de instituição, nem existiu historicamente, a construção de regimes de proteção social. Segundo, é que eles se instituíram em períodos considerados como de crescimento econômico, entendendo o crescimento econômico como um investimento na produção. Então, em um determinado período em que o forte papel do Estado na regulação e o crescimento decorrente do investimento na produção e não crescimento por especulação, ou crescimento, como nós vemos hoje, taxas de crescimento fundadas muito na especulação financeira. E um terceiro elemento comum é que eles também se instituíram num processo de confronto de lutas sociais organizadas. Então, não vejo esses regimes e esses regimes dos quais eu estou falando como uma mera concessão das elites, mas como resultado do confronto de luta de classes. Se assim não fosse, esses regimes de proteção social não estariam hoje sofrendo profundos ataques da acumulação do capital. Quem lutou pela defesa da ampliação dos direitos, da universalização dos direitos, não foi o capital que via nesses regimes de proteção social apenas formas de acumulação. Mas a classe trabalhadora organizada que também via na garantia desses direitos, ou na ampliação e universalização desses direitos, uma possibilidade de impor limites ao capital. Então, são destes regimes de proteção social que eu estou me referindo e as tendências de destruição estão atacando frontalmente. O ambiente de crise, como disse o Zé Paulo, e eu concordo muito, a partir desses últimos 40 anos, um ambiente ininterrupto de crise, ele evidenciou os limites desses regimes de proteção social e as sucessivas contra-reformas, eu vou falar contra-reformas justamente porque foram as tendências de destruição daquelas reformas sociais que se instituíram após a Segunda Guerra Mundial, e essas contra-reformas, elas tiveram como ponto comum, seja no capitalismo central ou periférico, a transferência dos custos da crise para a classe trabalhadora, por meio da redução dos direitos, da incitação às atividades de trabalho sem direitos, do aumento do desemprego, da ampliação das contribuições sociais dos trabalhadores, de aumento de impostos indiretos, que são impostos regressivos, o que significa um bárbaro processo de expropriação social nos termos que eu acho muito pertinentes, desenvolvidos pela Virginia Fontes, e que o David Reis vai chamar de expoliação social aí no debate, e eu acho que a expropriação social, a retração desses direitos nesse ambiente contra-reformista após a década de 70, é um verdadeiro processo de expropriação social do fundo público e dessas conquistas civilizatórias que decorreram da luta de classes após a Segunda Guerra Mundial, especificamente, porque estou falando destes regimes. Então, são destes regimes para caracterizar bem do que eu estou me referindo. O segundo item, que é o que está acontecendo com esses regimes de proteção social. Eu, depois de um ano estudando lá no pós-doutorado e analisando o que havia mudado nesses regimes de proteção social, depois de 15 anos que eu havia feito um primeiro estudo, eu avalio que o que está havendo é uma corrosão insidiosa desses regimes de proteção social. E eu vou falar aqui de apenas duas tendências do que eu estou chamando de uma corrosão insidiosa. Uma primeira tendência no âmbito do trabalho e uma segunda tendência no âmbito das políticas que são o núcleo duro destes regimes, que são as políticas de previdência, saúde, e que têm interface com assistência social. Então, a primeira tendência, como não é possível falar de todas, a primeira tendência é o que eu estou entendendo que é uma transformação profunda na lógica de estruturação desses regimes de proteção social. Mudança profunda na lógica, por quê? Porque se esses regimes, num período delimitado, historicamente, tinham na estruturação do trabalho com direitos à sua base de sustentação, agora a tendência é exatamente de trabalho sem direitos. Então, a gente passa, em termos de lógica de estruturação desses regimes, de um regime que tinha a perspectiva de trabalho com direitos para uma lógica de trabalho sem direitos. E também que tipo de trabalho, que é o que nós vamos discutir aqui. Então, nessa primeira tendência de uma passagem de regimes de proteção sustentados no trabalho com direitos para um regime de proteção sustentados no trabalho sem direitos, e aí a gente vai chegar ao final e se perguntar se se mantém regimes de proteção, se ainda a gente pode fazer essa designação e fazer essa reflexão, mas eu vou deixar para vocês fazerem comigo ao final da exposição. Então, nesta primeira tendência do trabalho, o que os últimos 20 anos e, sobretudo, os últimos 10 anos vêm mostrando em relação a estes regimes? Uma primeira tendência em toda a Europa, nos 27 países, que foram os países que eu analisei da União Europeia, uma primeira tendência crescente em todos os anos, mesmo que tenha uma pequena variação entre um e outro país, mas como média, uma tendência crescente de aumento do desemprego. Então, o aumento de desemprego é uma tendência ininterrupta nos últimos 10 anos, mesmo que tenha pequenas variações na União Europeia. E, quando a gente fala em taxa média de desemprego, que nestes últimos, que a União Europeia fechou em 2011 com 9,7% de taxa média de desemprego, não podemos pensar como o conceito de desemprego que se usa no Brasil quando se fala em desemprego aberto. Os 10%, quase 10% de trabalhadores e trabalhadoras nesta média europeia sem emprego é sem emprego mesmo. Não faz parte, aqui no Brasil, dos 7, 8% de desemprego. Todos os trabalhadores que não têm emprego, não têm carteira assinada, mas fazem algum bico, algum tipo de atividade informal. Não. nesta estatística da União Europeia, são 10% de fato sem emprego e os outros 90% com emprego são empregos com contrato, mesmo que ele não seja estável, permanente, de longa duração. Essa tendência de desemprego e de crescimento, historicamente, apesar da crise atingir todos os países da Europa, ela continua sendo bem mais grave no sul da Europa, mediana nos países do centro da Europa e bem mais reduzida nos países do norte da Europa. Os do norte têm menos de 5% de taxa de emprego, enquanto que os do sul mais de 10%. Portanto, entre a média tem aí 9,7%. Acompanhando o crescimento crescente do desemprego, uma outra tendência que era pouco conhecida nos países da Europa Ocidental é a tendência do aumento de emprego de longa duração. O que eles chamam de emprego de longa duração? As pessoas de longa... Ah, desemprego... Desculpe, emprego... Desculpe, obrigada, Eleni. Desemprego de longa duração é a permanência em uma situação de desemprego de mais de 12 meses. Ou, se o desemprego era em curto período, o retorno ao desemprego era relativamente rápido e o período de ausência de emprego era preenchido pelas possibilidades de proteção social, seguro-desemprego, programas de transferência. A ampliação no tempo de desemprego coloca em xeque não só o retorno rápido ao emprego, mas a possibilidade das estratégias históricas de proteção social manterem as pessoas em situação de desemprego por um longo perigo com a mesma condição de vida. Então, isso muda tudo, a permanência no desemprego por um período mais longo. E isso também nos 27 países, esse desemprego de longa duração, ele passou de 3,7% da população economicamente ativa para 4,1% de 2006 para 4,1% em 2011. Ou seja, 4% desses 27 países estão em condição de desemprego de mais de 12 meses. Uma terceira tendência é o aumento do desemprego, o aumento de empregos temporários no total dos empregos. ou seja, está relacionada com o anterior. Se aumenta o desemprego, aumenta também os empregos temporários de curta duração. E, este aumento temporário, a mudança foi muito, na última década, foi muito elevada. Só para vocês terem ideia, no final de 2011, na Polônia, na Espanha e em Portugal, e o caso mais grave é a Espanha, 25% dos empregos são empregos temporários. Ou seja, um quarto de todos os empregos da classe trabalhadora na Espanha é de empregos temporários. Uma outra tendência é a persistência do desemprego e a dificuldade de absorção. Na verdade, essas duas tendências de desemprego e de dificuldade de absorção é que sustentam não só essa condição permanente de crise, mas a incapacidade dos atuais regimes de proteção social de dar conta dessa condição, que é uma condição nova em relação a períodos anteriores. Por quê? Porque os breves períodos de crescimento entre essas expressões da crise não estão dando conta de absorver os desempregados que foram gerados pelos momentos de pico da crise. Então, os desempregados vão se avolumando e se acumulando. A OIT publicou recentemente que será necessário criação de 600 milhões de emprego na última década para da próxima década para recompor a situação pré-crise de 2007. Ora, três vezes a população do Brasil para recompor uma condição de desemprego mundial que a gente sabe que a condição do capitalismo atual não vai dar conta de recompor. A situação excepcional da Alemanha, que é um dos países que aparecem nas taxas como crescimento e menor redução de desemprego, na verdade, todos os analistas mais críticos mostram que se deve a uma política macroeconômica de flexibilização e de precarização do trabalho que foi acordada entre os governos, os empregadores e a representação sindical dos trabalhadores. Ou seja, é um acordo entre capital e trabalho para garantir o mínimo de acesso a emprego e em determinadas condições muito diferenciadas do tipo de emprego que se tinha anteriormente. Então, esses acordos envolvem o quê? Por exemplo, os empregadores reduziram temporariamente a produtividade, os trabalhadores tiveram reduzidos os salários e direitos trabalhistas e é claro que nesse acordo capital-trabalho, o trabalho perdeu muito mais do que o capital, porque para estimular a manutenção do emprego, o governo legalmente flexibilizou os contratos de trabalho, o que provocou o desenvolvimento de, eles chamam de mini-jobs ou de pequenos trabalhos com direitos reduzidos, o governo também subvencionou o que eles chamam de empregos atípicos, que são precários, intermitentes, estimulou o tempo, o trabalho em tempo parcial, mas claro que com redução salarial, que o tempo parcial hoje na Alemanha corresponde a 22% dos empregos em 2010, era apenas 14% em 1995. aumentou também a subvenção ao desemprego parcial, com uma indenização aos trabalhadores que aceitaram reduzir 10% de suas atividades. O que isso provocou na Alemanha? Uma redução da massa de horas trabalhadas. Significa que essa redução da massa de horas trabalhadas caiu na Alemanha 11% entre 1995 e 2005, e essa redução de horas trabalhadas atingiu muito mais as pessoas mais pobres e com empregos menos qualificados. Portanto, as tendências em relação ao trabalho, elas atingiram não somente uma destruição dos postos de trabalho e redução de acesso a emprego, mas elas caminharam também no sentido de incitar, e é por isso que eu disse que é trabalho sem direitos, incitar o trabalhador a aceitar qualquer tipo de trabalho, e isso aconteceu por diferentes formas, seja reduzindo o tempo de seguro-desemprego, que na média caiu de 30 meses para 18 meses na Europa, com endurecimento de regras para acesso aos direitos que são direitos do trabalho, como seguro-desemprego ou prestações sociais, se deu também pela subvenção às empresas com assunção total pelo Estado, ou seja, pelo fundo público das cotizações do seguro-desemprego, ou seja, desoneração das empresas no pagamento do seguro-desemprego e criação com redução de valores de programas de transferência de renda para os desempregados de longa duração. É claro que essas políticas que são chamadas de ativação do trabalho, elas vêm seguindo duas grandes orientações e são tendências não só nos países capitalistas ocidentais da Europa, como também na América Latina a gente encontra. A primeira característica é estabelecer os subsídios fiscais e sociais para tornar o trabalho mais rentável ou lucrativo para as empresas, claro, e a segunda se traduz na exigência de realização de atividades de contrapartida dos trabalhadores para recebimento de prestações, tanto as prestações de seguros quanto as prestações assistenciais. Essa perspectiva de ativação do trabalho, da passagem do trabalho com direitos para o trabalho sem direitos, introduz uma tendência que é de uma relação mais direta e condicional entre assistência social e trabalho, porque hoje você não tem trabalho, você vai para assistência, mas para receber assistência você estabelece condições muito mais restritas como uma forma de ativação para o trabalho, então, para ficar pouco tempo na assistência, para ser empurrado logo para esses mini-jobs, e ao mesmo tempo esse tipo de atividade estimula o trabalho precário e aumenta assistência, então, é muito contraditório, porque aumenta assistência para dar conta da perda do trabalho, mas ao mesmo tempo que aumenta assistência para dar conta do trabalho, restringe ou cria determinados mecanismos e condições de assistência que incitam um tipo de trabalho inexistente. Então, é um paradoxo hoje, para mim, que é o principal paradoxo dos atuais regimes de proteção social. Esses regimes que se instituíram, mas que não estão apenas presentes nesses regimes dos países capitalistas desenvolvidos, porque eles se apresentam de forma ainda mais agudizada em países como o Brasil, que não tem um regime de proteção social estruturado, consolidado, com os direitos que foram construídos historicamente nesses países, mas que aqui nós não tivemos uma construção com o mesmo padrão. Só para finalizar aqui no tempo que eu tenho, a segunda tendência, depois a gente pode voltar a essas do trabalho, são as de privatização da saúde e da previdência social, que não são desvinculadas dessas tendências de alteração na organização do trabalho, porque a previdência, tanto na Europa, quanto aqui no Brasil e nos demais países da América Latina, ela é totalmente vinculada, dependente do acesso ao trabalho. Todos nós já sabemos e discutimos isso muito já aqui. Então, ao lado dessas tendências destrutivas dos direitos do trabalho, a privatização da saúde e a privatização dos sistemas de previdência social constituem a mais recente tendência do que eu estou chamando de corrupção insidiosa desses regimes. Só um dado, no caso dos países da Europa ocidental, a previdência, junto com a saúde, elas respondem aproximadamente por 50% das despesas da proteção social nesses países, ou da chamada seguridade social. e correspondem entre, absorvem entre 8% e 15% do PIB nos países do centro-norte da Europa. Essas reformas ou essas contra-reformas na previdência, sobretudo, elas se deram em três direções. Primeiro, e uma é totalmente dependente da outra. Sem uma delas, a outra não seria possível. Então, a primeira tendência, a redução dos sistemas públicos. Então, foi necessário reduzir os sistemas públicos por diferentes mecanismos, aumentando a idade exigida, ampliando o tempo de contribuição, estabelecimento de teto máximo, diminuição do nível dos valores das aposentadorias e pensões, e alinhamento da idade entre homens e mulheres. Então, essa foi a primeira tendência que eles vêm chamando de um primeiro pilar na orientação do Banco Mundial, o pilar da Previdência Social Básica Pública, que foi reduzida. A segunda tendência, que a primeira alimenta, o desenvolvimento de sistemas de aposentadorias complementares, obrigatórios, individuais ou profissionais, os fundos de pensão fechados. Os fundos de pensão fechados não crescem ou não poderiam se desenvolver se não tivessem um mercado. E, para ter esse mercado, é preciso, então, foi preciso reduzir o sistema público. E, a terceira tendência, o estímulo fiscal e a normatização que possibilitaram a criação e o desenvolvimento dos sistemas privados de poupança individual, os fundos de pensão abertos por capitalização, que hoje sustentam boa parte da financeirização do capital. Um dado que eu li outro dia, que, no livro do Chesné, as dívidas ilegítimas, é que os fundos na França, os fundos de pensão abertos e fechados, passaram a ser, nos últimos cinco anos, os principais investidores de bolsas, superando, inclusive, o sistema bancário. Está no livro do Chesné, publicado ano passado, as dívidas ilegítimas. Então, na verdade, a privatização da previdência por essas vias, com a privatização da saúde, que também significa destruição dos sistemas públicos como uma condição para a expansão dos seguros privados de saúde, na verdade, está no coração das contrarreformas e é a garantia de reprodução ampliada do capital em larga escala neste momento histórico. E aí, eu queria citar, isso gera um enorme dilema e contradição para a classe trabalhadora. Nesse último livro do Chesné, ele fala um pouco disso, eu queria citar uma frase que ele diz que eu acho muito importante, que expressa isso. Ele diz, os assalariados, aposentados, deixam de ser apenas contribuintes ou poupadores. Eles se tornam, na maioria das vezes, sem ter consciência, parte de uma engrenagem que comporta a apropriação de rendimentos originados na exploração do trabalho dos assalariados, tanto nos países onde o sistema de pensão por capitalização foi criado, quanto naqueles onde os investimentos e especulações serão realizados. Ou seja, o fundo de pensão daqui, vamos dizer, dos trabalhadores do Banco do Brasil, ele investe em um mercado financeiro que pode não ter nada a ver com o Brasil. Tanto os contribuintes aqui desse plano quanto os trabalhadores de outros países estão sofrendo a mesma lógica de expropriação decorrente desse mecanismo. É claro que a crise de 2007 e 2008, alguns autores vêm mostrando, o Chesne é um deles, que já vem denunciando, mais do que mostrando, a fragilidade dessa destruição dos regimes públicos e dessa expansão desses regimes privados de aposentadoria. Por exemplo, com a crise de 2007 e 2008, com essa expressão da crise, quem mais perdeu foram os fundos de pensões que tinham feito os investimentos em bolsa. Resultado, quem contribuiu para os fundos privados de pensões tiveram, da noite para o dia, o valor das suas aposentadorias reduzidos pela metade. Então, considerando o tempo que já se esgotou aqui, eu não vou poder desenvolver mais sobre a saúde e sobre as particularidades, mas eu queria só finalizar dizendo que eu considero que essa inesgotável busca por superlucros que mata milhões de crianças e não só crianças, como já foi dito aqui na mesa hoje, que destrói conquistas civilizatórias, como os direitos e as políticas sociais, que submete a classe trabalhadora a uma nova ou uma reatualizada forma de workhouse. Eu fiquei pensando nisso quando eu vi o filme Beautiful, não sei se vocês já viram aqui, a condição dos imigrantes sem documentos que estão em situação de ilegalidade e que são totalmente superexplorados. A situação fala da Espanha, no ano passado, mostrando os imigrantes africanos, árabes, e que sem documentos são obrigados a ficarem clausurados em depósitos, verdadeiros depósitos, com uma superexploração de 12 horas de trabalho e depois eles entram em um subsolo onde eles são trancados e só é aberto no dia seguinte para se dirigir de novo às fábricas escondidas, porque é um trabalho em situação ilegal. Então, essa condição, que não é só da Espanha, mas que está presente em todos os países da Europa, é que me lembrou as verdadeiras workhouses. Então, a gente está retornando num processo de superexploração e de barbárie que se considerava superada pelas conquistas civilizatórias. Então, eu fico pensando e eu considero que a luta por direitos sociais, a luta por ampliação de proteção social no capitalismo, tendo absolutamente consciência de que ela não acaba com as desigualdades sociais, que ela, no máximo, ela pode reduzir a desigualdade, melhorar condições de vida, mas a sua destruição pelas forças burguesas, conservadores, que acabam com a vida de milhões de pessoas cotidianamente, na verdade, não é uma luta, quando a gente defende direitos e defende a proteção social, não é uma luta em defesa do capital. não entendo que lutar por proteção social e direito nós estamos fortalecendo o capitalismo. Acho que lutar por direitos, por proteção social universalizada e com direito hoje, é lutar para impor limites ao capital, é lutar para distribuir a riqueza socialmente produzida, é lutar para criar condições materiais para que a gente possa, de fato, emancipar a humanidade das amarras do capital. Então, é desse regime de produção, com esses limites, mas com essa perspectiva que eu acho que nós temos que, mais do que nunca, lutar para não deixar que sejam destruídos como vem sendo essas conquistas que foram os direitos conquistados pela classe trabalhadora. Obrigada. Muito obrigada, Ivanete, e eu passo a palavra ao Sted. Bom dia, companheiros e companheiras. Bom dia. Bom dia. Agradeço, lisonjeado, a oportunidade que os promotores dessa atividade me deram. é um enorme prazer poder compartilhar a mesa, sobretudo, com o nosso companheiro Jean Ziegler, que nos ajuda na Via Campesina já há muitos anos. Por obrigação, eu deveria estar em Brasília, onde, hoje pela manhã, os militantes do MST, dos movimentos sociais e os petroleiros, ocupamos o Ministério de Minas e Energia contra o processo de privatização do petróleo e das hidrelétricas. mas como já havia me comprometido com a dona Elisabeth e com vocês, me desculpei com os companheiros que estão lá em Brasília. Espero que não necessitem de enfrentar o gás lacrimogêneo. Estou muito feliz de estar aqui e participar desse evento que celebra também a publicação em português da contribuição do Jean Ziegler, porque nós do MST consideramos que ele, se me permitir, é o Josué de Castro, reencarnado de forma internacional. Josué de Castro, seguindo a tradição nossa afrodescendente, para quem não sabe, morreu de saudades em Paris, no exílio, em setembro de 1973. E quando uma pessoa morre de saudades do seu povo, é um ser humano muito especial. Mas, felizmente, as ideias dele se reincorporaram no Jean Ziegler. Espero que você não precise morrer de saudades. E nem no exílio. De qualquer forma, te oferecemos o Brasil. O Josué de Castro viveu aqueles anos do capitalismo industrial. E, por sua formação científica de geógrafo, biólogo e médico, e, sobretudo, por ter nascido em Pernambuco, descreveu como ninguém, e de forma pioneira, as causas da fome. E foi o primeiro que explicou para o Cortez que a fome não é um fenômeno da seca, mas da cerca. Porque, nos seus estudos empíricos de Pernambuco, ele concluiu de que havia mais fome na zona da mata fértil do que no sertão semiárido. Portanto, a fome não era um fenômeno da natureza ou da seca, mas era uma determinação da forma como se organizava a produção agrícola no seu Pernambuco, que depois ele estendeu para o resto do Brasil. E essa contribuição foi fundamental na década de 50 e 40, para conscientizar toda uma geração de que a fome era, então, um fenômeno social e não geográfico ou natural. Bem, da década de 90 para cá, como todos já fizeram referências, o capitalismo ingressou para uma nova etapa no seu desenvolvimento, que é uma etapa dominada pelo capital financeiro e internacionalizado na forma das empresas transnacionais. Portanto, é um ambiente econômico mais evoluído do que o período que José de Castro viveu. e é nesse contexto que a obra do Ziegler é fundamental para nós entendermos que agora as razões da fome são fundamentalmente da ação do capital financeiro e internacional. Já não é mais nem sequer os efeitos da organização do capital na produção agrícola como havia detectado José de Castro. Daí a contribuição desse pequeno grande homem que ficará para a posteridade, porque ele teve a capacidade de nos explicar de como a sanha do capital nessa sua etapa histórica está levando a que, ao contrário de eliminarmos essa mazela humanitária que é a fome, ela tem se agravado. Na década de 60 ou na época que o José de Castro foi diretor-geral da FAO, as estatísticas revelavam que 50, 60 milhões de seres humanos passavam fome e alguns deles iam a falecer. E agora, nessa etapa do capitalismo, segundo as estatísticas da FAO e da ONU, nós chegamos a um bilhão de seres humanos que passam fome todos os dias. E 70 milhões por ano, como ele pesquisou, vão a óbito. Bem, então, para não aborrecê-los em repetir o que está no livro, mas queria, de forma sintética, chamar atenção para alguns elementos fundamentais, porque eu tive o privilégio de ler a tradução do Zé Paulo antes de vocês e espero que todos comprem, não para que o Cortes pague as dívidas, mas para que vocês se iluminem com as ideias desse senhor. E nessa etapa de domínio do capital financeiro internacional, o que está evidenciado e que muda em relação ao capital industrial é que agora há um controle universal de algumas empresas transnacionais sobre a produção, sobre o comércio e sobre a apropriação da riqueza mundial. As últimas estatísticas que você deve ter lido, Ziegler, do ano passado são ainda mais assustadoras, porque o Pnud da ONU revelou que daquelas 500 empresas, as maiores, 174, controlam 40% do PIB mundial. portanto está concentrando entre elas mesmo. E elas controlam no mundo 74 mil filiais que vão explorando em todo o planeta. Segundo, é que elas nos impuseram uma nova matriz de produção dos alimentos, que se baseia unicamente na escala para buscar máximo de produtividade física e de produtividade do trabalho. Porque o objetivo principal deles não é tanto o volume de produção, mas é o lucro máximo. E, portanto, nessa nova matriz de produção baseada nesse objetivo, eles introduziram uma nova forma de produzir alimentos que é totalmente prodatório, porque está baseado em grandes extensões e cultivos de monocultivo, de uma só planta. Vocês podem imaginar o nosso maior produtor de soja do Brasil, o grande senador Blairo Maggi, que conseguiu com o seu trabalho acumular 250 mil hectares, porque ele levantava mais cedo do que todos nós. E nesses 250 mil hectares na região do Rio Verde só existe um ser vivo, a soja. todos os outros seres vivos, bactérias, formigas e inclusive trabalhadores rurais foram eliminados. É óbvio que essa escala de produção é destrutiva e é insustentável. Vocês imaginam, 250 mil hectares é duas vezes a cidade de São Paulo. É como se aqui só tivesse a soja. Bem, isso causa um desequilíbrio e esse desequilíbrio ainda é aprofundado pelo uso intensivo dos fertilizantes químicos, que ele se referiu no livro, e o uso dos agrotóxicos, que o agrotóxico mata. Mata a biodiversidade dos seres vegetais e animais, mata as bactérias, contamina a água, contamina o vento, as chuvas e vai matar vocês pelos câncer no estômago. Felizmente, quando a dialética não nos ajuda a entender, apelamos para Deus. O porta-voz dos ruralistas no Brasil, deputado Mero Pereira do Mato Grosso, fazia chacota quando nós enunciávamos as consequências do agrotóxico para a saúde humana. Está em licença médica porque adquiriu o câncer de estômago. Que o Josué o leve. Bem, também como parte dessa matriz produtiva que está no livro, eles introduziram as sementes transgênicas. E, ao a falar, você dizia que a semente transgênica é um progresso. A semente transgênica é um homicídio, se é assim que se pode dizer, do ser humano contra todos os outros seres. Porque a semente transgênica, com essa mutação genética em laboratório, ela não pode conviver com nenhum outro ser e contamina todos os outros, inclusive a nós. E eles introduziram a semente transgênica não para aumentar a produtividade ou aumentar a proteína, como falaram do arroz dourado. Mas introduziram as mutações genéticas apenas para combinar essas sementes, esses seres vegetais, com o uso abusivo de venenos produzidos pelas mesmas empresas. E é por essa razão, Ziegler, que você já deve ter lido, que o Brasil se transformou o maior consumidor mundial de venenos. O Brasil produz do planeta apenas 4% de toda a produção agrícola, embora a dona Cátia Abreu diz que nós somos os maiores produtores mundiais. E, para produzir o 4% da produção agrícola de alimentos do mundo, nós consumimos 20% de todos os venenos fabricados no planeta Terra. Cada ser humano brasileiro consome por ano 5,5 litros de venenos. Cada hectare cultivado dos 60 milhões de hectares cultivados para a agricultura no Brasil recebe a cada ano 15 litros de veneno. Vocês imaginem as consequências destrutivas para pegar o gancho do tema que isso traz para a natureza brasileira. como consequência dessa incompatibilidade da semente transgênica com o meio ambiente, eu só vou dar um exemplo da minha terra. Porque, em 2002, na abertura de um dos fóruns, quando o MST ocupou as instalações experimentais da Monsanto e destruímos as experiências ilegais de soja transgênica, todos os jornais desse país e o Jornal Nacional nos chamou de de quê? Vândalos, bárbaros, comedores de criancinha e outras acusações do gênero. E respondemos vários processos, eu e o Bové, que acabou sendo expulso pelo Fernando Henrique por causa daquela ação. O Bové recebeu 72 horas para deixar o país e não pode mais voltar para cá. Felizmente, agora é deputado, então pode ser que convolte na condição da imunidade parlamentar. Mas quando nós ocupamos, em 2002, 10 anos atrás, o Rio Grande tinha 42 tipos de variedades de soja diferentes, aclimatados ao nosso ambiente, produzidos pela Embrapa, pela Ipagre, pela Feagro e pelos próprios agricultores. Hoje nós só temos um, a soja Randap, que é propriedade privada da Monsanto. E todos os agricultores gaúchos, sem comprar um grama de soja da Monsanto, porque até nisso ela não vende a semente, mas todos os agricultores gaúchos são obrigados por lei a pagar 4% de royalties sobre a sua produção para a Monsanto. Com o pequeno escritório que a Monsanto tem na Rua da Praia em Porto Alegre. Ela consegue extorquir dos agricultores gaúchos, que são todos grandes agora, produzir soja, 80 milhões de dólares por ano. Isso não é exploração do trabalho, isso é expoliação, isso é barbárie, quando o capitalismo se usa de uma lei de royalties para explorar 400 mil agricultores gaúchos. Estou dando o exemplo da minha terra, que são os números mais usuais. Sigo. O professor denuncia no seu livro de como as empresas transnacionais têm o controle absoluto do comércio mundial de alimentos. Ilustro com alguns fatos para vocês não se esquecerem. A maior empresa exportadora de café solúvel do mundo está sediada em Hamburgo. Não me consta que a Alemanha saiba produzir café. E, para provocar a burguesia suíça, a maior empresa exportadora de coco está na Suíça. Vocês imaginem que lá tem grandes plantações de coco da Bahia. Mas o que é pior? A gente fica citando exemplos dos outros. Aqui, Ziegler, nesse momento, acaba, encerrou uma seca de 18 meses na região nordeste, que foi a pior de toda a história que tem registro de índices pluvométricos no nordeste. Pior das secas. 18 meses sem um grama de chuva. Isso produziu uma mortandade enorme, sobretudo das plantas e dos animais. As pessoas se salvaram pela Bolsa do Neto, pela Bolsa Família. Por isso que não houve saxes no nordeste. É verdade, porque o sistema de proteção social avançou com a Previdência Social, a maioria dos idosos estão aposentados no nordeste, e o salário mínimo aumentou, e com isso os protegeu da fome. Então, no final do mês, as pessoas pegavam furro rural e vão lá no mercado na feira e não passam fome. Isso eliminou uma mortandade de seres humanos. Porém, os animais pagaram o pato. Se estima que nesses dois anos, quase, cerca de 15 milhões de cabeças de gado morreram por falta de água e de comida, entre bois, caprinos e ovelhas. Bem, a Dilma, toda nervosona, mandou a Conab comprar milho para evitar a tragédia. A Conab procurou por todo o país, fez três editais, não encontrou milho, sendo o Brasil o segundo maior produtor mundial de milho. E por que isso aconteceu? Porque justamente durante o último ano, a Cargill e a Bung exportaram para os Estados Unidos 18 milhões de toneladas de milho brasileiro, que foram aos Estados Unidos se transformar em etanol. E depois, elas mesmas, a Cargill e a Shell, reimportaram para botar no carro de vocês um bilhão de litros de etanol feito do milho brasileiro nas usinas dos Estados Unidos. Ou seja, a dona Dilma, por mais que ela se ache poderosa, ela soube disso lendo o jornal Valor Econômico, se algum puxa-saco deixou, assim como eu. Ou seja, o governo brasileiro não tem mais nenhum controle sobre a produção agrícola brasileira. Quem coordena a produção agrícola brasileira são as dez empresas, a Cargill, a Bung, a Monsanto, a Singenta, a Nojenta, a Puta que Pariu. A Singenta é suíça. É uma pequena provocação entre irmãos, apesar que eu tenho um primo que é diretor dela. Então, dou a mão à palmatória. É, meu primo é diretor da Singenta aqui no Brasil. nos encontraremos juntos no inferno. Bem, sigo. Nesse contexto, quando eclodiu a crise financeira nesse modelo, a agricultura padeceu ainda mais, porque os capitalistas fictícios correram para os recursos naturais para se proteger. e porque eles, mais do que a esquerda brasileira, leram a Marx e a Rosa Luxemburgo. E sabem que os recursos naturais são a principal fonte de uma renda extraordinária. Porque os bens naturais, quando levados ao mercado, eles adquirem, por serem infinitos, eles adquirem um preço superior ao seu valor real. e a diferença entre o preço e o valor medido pelo tempo de trabalho é o que é a renda extraordinária. Quem ainda não aprendeu, compre o livro do Zé Paulo, editado pela Cortez, Introdução à Economia Política, que vai aprender. Então, aqui no hemisfério latino-americano e na África e na Ásia, houve, nesses últimos três anos, a maior apropriação da história do capitalismo de capitais estrangeiros e financeiros sobre os bens da natureza. Nunca houve um processo de desnacionalização tão grande como agora, independente dos governos. Para os mais esquerdistas, não procurem culpados no governo, procurem o Zé Paulo, que vai explicar. Isso faz parte da lógica de expansão e reprodução do capital, que caga e anda para os governos nacionais, sejam eles de esquerda, de meio, de centro, de qualquer natureza. Isso é importante, porque, às vezes, nós, de esquerda, só procuramos culpados imediatos para as nossas questões partidárias. E nos esquecemos do Marx, que nos advertiu, a luta de classes é das classes. Portanto, nós temos que procurar os culpados no capital, nos capitalistas, senão nós vamos se iludir de quem são os verdadeiros inimigos. Então, leiam também o livro do Ziegler. Finalmente, como contexto atual da modus operandi do capital, que ele também denunciou, é que os capitalistas não se subordinam mais às regras dos Estados nacionais. e essa é, por tudo que eu tenho lido, a razão principal de por que essas crises da Europa não têm saída. Por que os Estados nacionais, tu pode mudar o primeiro-ministro, o segundo-ministro, o terceiro-ministro, muda todo o governo, muda o partido. Agora, torcemos e batemos palmas aqui no Brasil quando entrou a Holanda, na França, pelo menos fazia oposição ao Sarkozy, que era um escroto. E o que mudou na França? Nada, absolutamente nada. Porque quem manda na França também são os bancos e as empresas transnacionais, não é o Partido Socialista. E se fosse o meu amigo Michelon, talvez ele teria caído em uma desmoralização maior. Porque não havendo um processo de mobilização de massas, mesmo um governo de esquerda iria se desmoralizar. Porque não tem poder real de mudar as regras do jogo. A contradição é que a crise vai se aprofundando até que algum dia, como dizia meu saudoso amigo Adão Preto, as massas, estando no inferno, resolvem dar um tapa no diabo. Que é essa a solução para essas crises. Bem, para o meu espaço de luta social, e o relógio é um escravo. Não vou poder me alongar para não abusar da paciência de vocês, embora a cadeira de vocês é mais cômoda do que a nossa. O que mudou para a luta camponesa é que na época do José de Castro, o nosso inimigo principal era o latifúndio. E a solução era mais simples, distribuir a terra. Aliás, o José de Castro foi um dos primeiros que sistematizou a necessidade da reforma agrária. Mas a reforma agrária é clássica, de simplesmente distribuir o latifúndio. Agora não é suficiente. Agora, nessa etapa do capitalismo, o que nós aprendemos com o Ziegler e transformamos em linha política é que agora a luta dos camponeses é contra o capital internacional e as empresas transnacionais. É por isso que, às vezes, muitas lutas que nós fizemos aqui contra Monsanto saem primeiro no New York Times e depois no Globo. Aí o Globo, como bom subcolonizado, diz, saiu ontem no New York Times que os enterros ocuparam as instalações da Aracruz. Porque eles só repercutem se a matriz pauta. Então, também como parte dessa contradição positiva que o Zé Paulo nos explicou, ele vem sendo ultimamente mais filósofo que assistente social. te cumprimento. Então, pela dialética, essa contradição positiva que nos traz esse período é que os camponeses, 100 anos depois dos operários, 100 anos depois das mulheres, nos obrigamos a fazer uma articulação internacional. e construímos a partir da década de 90 a Via Campesina, que hoje reúne organizações camponesas de 110 países e que agora em junho faremos a nossa sexta conferência mundial lá em Jakarta, na Indonésia. E essa articulação internacional só foi possível porque nas interrupções bilaterais que sempre ocorrem aqui e acolá, nos damos conta? Os inimigos dos indonésios é a Bayer, a Bastia, a Monsanto, os inimigos dos mexicanos são os mesmos, dos brasileiros são os mesmos, dos americanos e canadenses são os mesmos. Então, se o inimigo se internacionalizou, os camponeses precisam se internacionalizar como forma de articular força para enfrentar esse novo patamar da luta. E daí também, então, produzimos uma plataforma comum que é novidade. Porque no século XIX, que só o Zé Paulo Neto viveu, segundo ele disse aqui, a palavra de ordem dos camponeses que era revolucionária para aquele tempo era terra e liberdade. os camponeses estavam satisfeitos com isso. No século XX, quando estávamos no capital industrial, a palavra de ordem dos camponeses era reforma agrária, reestruturar o sistema de propriedade da terra que o capitalismo tinha privatizado. Agora, no século XXI, e sob a hegemonia do capital financeiro internacionalizado, a nossa plataforma é bem mais ampla. e nós elencamos vários pontos que eu não vou descrever aqui, mas estão aí nas páginas da Via Campesina e estão em livros. E eu só queria chamar atenção, por exemplo, o que muda em relação ao século XX? Agora, um dos primeiros pontos, a agricultura tem que ser organizada para produzir alimentos, não mais mercadorias, com uma determinação para nós salvar a humanidade. Segundo, os alimentos não podem ser interpretados como mercadoria, como objeto de lucro. Os alimentos, como está na Constituição das Nações Unidas desde 1946 e depois referendados pela FAO, são um direito de maneiras que todo ser humano nasceu, tem direito a mamar e a comer, independente da sua renda e das condições do seu país. Terceiro, nós temos que buscar soberania alimentar, que é um movimento contrário ao neoliberalismo. Soberania alimentar é o direito dos povos produzirem todos os alimentos que necessitam e jogar no comércio internacional apenas o excedente, que é necessário. mas não é aí que está a base da solução. A solução é que todos os povos do mundo se desenvolveram ao longo da história da humanidade, por mais inóspitas que seja o espaço onde ele culpa no planeta, ele pode sacar do planeta os seus alimentos, como fazem no Polo Norte, como fazem lá no deserto do Sahara. A humanidade se desenvolveu nas condições mais inóspitas. Portanto, é possível que todos os países tenham condições da soberania alimentar, que produzam seus próprios alimentos. Terceiro, evidentemente, que a terra tem que ser distribuída, mas agora não é mais a terra naquela visão pequeno-burguesa, digamos, de cada um com seu pedacinho. Agora a terra é no sentido do território, no sentido dos recursos naturais e de colocá-los a serviço da sociedade e não apenas para salvar a minha família. Da mesma forma, nós incluímos o tema da água. A água, dez anos atrás, não era pauta. Hoje é fundamental garantir o uso social da água, porque as empresas transnacionais privatizaram a água em todo o planeta. hoje, por exemplo, a Nestlé, em homenagem ao Ziegler, ganha mais dinheiro vendendo água do que leite. Nós sabíamos que eles já misturavam a água no leite, mas agora resolveram separar. E aqui mesmo no Brasil, Ziegler, a Nestlé e a Coca-Cola ganham mais dinheiro vendendo água do que vendendo leite ou refrigerante. Portanto, o tema da função social da água é fundamental. E assim, outros elementos que não estavam presentes no século passado. E é por isso que a burguesia tem tanta raiva de nós. Porque elas sabem que agora não se trata mais de pobres do campo que querem pão, terra e liberdade. Agora nós queremos uma sociedade diferente, em que os recursos da natureza sejam utilizados e apropriados em proveito de todos. termino com duas mensagens. A primeira, para me exibir um pouco, já que está sendo transmitido pela internet para milhões, mas pelo menos fica registrado. semana passada nós fizemos um debate parecido com esse na Universidade Nacional de Brasília, com o novo presidente da Venezuela, nosso querido companheiro Nicolas Maduro. E reunimos lá movimentos sociais, intelectuais, professores, para discutir a América Latina. E, evidentemente, puxar o saco dele também. Ou, pelo menos, dar legitimidade a isso que a direita brasileira está dizendo que a Venezuela está confragrada, que aquilo lá... Pura babaquice do globo que não tem assunto. E nós aproveitamos a presença do Maduro e, em nome da Via Campesina, eu tive o privilégio de apresentar concretamente uma proposta de que a Venezuela, com toda a sua moral e vanguarda, levasse para a próxima reunião da OPEP uma proposta de que todas as transações de petróleo fossem taxadas com um determinado percentual e que aqueles recursos se destinassem a um fundo soberano na FAO para combate à fome. Podem bater palma. O presidente, na sua réplica, gostou da ideia, aceitou e se comprometeu publicamente que a Venezuela levará essa proposta na próxima reunião da OPEP. E aqui, no nosso ambiente, já vou escrever a eles dizendo, se me permitirem, que, graças às ideias iluministas do nosso querido Zingler e do Neto, poderíamos chamar a esse fundo de combate à fome na FAO de fundo Josué de Castro. E, por último, queria lhes dizer, estamos vivendo tempos difíceis, às vezes escuros, porque ainda em todo o mundo há um refluxo do movimento de massas. e isso quita a força das massas como agente político. Mas isso é temporário. Não se iludam com a hegemonia do capital. Logo, logo, as massas voltarão às ruas, como faz parte da história da luta contra o capitalismo. E vocês, como estudantes e professores, também não se enganem. Apliquem os conhecimentos de vocês para ajudar a conscientizar e organizar as massas, porque só elas poderão mudar esse mundo. Muito obrigado. Aplausos